Desde pequeno, eu sempre tive animais em minha casa, meu pai, minha mãe, minha avó, minha avó tinha uma criação de cachorrinhos, salsichinhas, aquelas linguiçinhas, então a gente sempre teve muitos animais em casa, eu sempre cresci com cachorros e gatinhos e isso sempre foi tipo parte da minha infância, então eu tenho um costume muito grande já de ter bichinhos correndo pela casa fazendo bagunça, ter que limpar xixi e ter que limpar cocô desde pequeno, mas eu gosto muito de animais. Minha relação com os animais é muito bacana, tanto é que hoje em dia cresci junto com essa paixão pelos bichinhos que a gente tem e hoje em dia eu tenho uma chinchila, eu tenho quatro cachorros, três deles a gente foi abandonado na frente do meu trabalho, no meu antigo trabalho onde eu vendia ração, então eu trabalhava, vendia ração, fazia banho e tosa e foram abandonados e a gente adotou eles pra casa, são quatro cachorros no total, é um gato e uma chinchila. E também, né, casei com uma esposa que é bióloga, então eu e ela amamos animais e é só bagunça, cachorro traz muita alegria aqui pra casa, fica correndo, o gato, e o legal é que o nosso gatinho aceitou muito bem o outro cachorrinho que a gente adotou, que é um Spitz alemão, filhotinho, e eles são bem amigos, então é muito bacana ver a aceitação dos animais. A vida com os pets é melhor porque eles trazem alegria pra casa, eles fazem bagunça, às vezes a gente tá sentado no sofá, assim, meio triste, eles vêm lamber sua cara, eles trazem muita alegria pro ambiente, né? Às vezes a gente tem muito costume, a gente vai pra lá, o gato e o cachorrinho vão atrás, a gente vai deitar, eles querem subir na cama também pra deitar, a gente tá no sofá, eles vão atrás, eles pedem comida, então eles trazem aquela alegria, e não só o cachorro como o gato também são os melhores amigos do ser humano, né? Porque eles sempre querem só estar ali do seu lado, da sua companhia, e isso é muito bacana, eu amo muito os animais, por isso que a gente tem quase um zoológico aqui dentro de casa, e é isso, pessoa que não tem o petzinho ainda, adote o seu petzinho que vai trazer muita alegria pra sua casa.